O Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia a todos que nos acompanham. Ana, ontem o corpo de bombeiros foi chamado pra comparecer lá na MS-377 e atender um acidente gravíssimo, aonde um motorista acabou perdendo a vida depois de sair da pista com a carreta, subir num barranco, bater contra um árvore, ser arremessado pra fora e cair debaixo do caminhão. O acidente teria acontecido, Ana, antes de ontem, na noite de quarta-feira, já às 23 horas, período que chovia ali na região de Água Clara, perdão, e o motorista possivelmente teria perdido o controle da carreta FH-12, um Volvo, que era utilizado pra transportar gado. Talvez ele tenha se perdido ali durante a chuva, saído da pista, batido contra um barranco, sido arremessado pra fora do caminhão e depois esmagado pelo veículo, que ao bater numa árvore, tombou em cima dele. O caminhão ficou das 23 horas, possivelmente das 23 horas, até o período da manhã. Uma testemunha que teria passado antes das 23 horas não teria visto o acidente, e já pela manhã, essa pessoa retornando para a cidade de Água Clara, percebeu o caminhão parado e ligou para a polícia civil. A polícia civil foi até o local, confirmou que a vítima já estava sem vida e pediu apoio do corpo de bombeiros de Tras Lagoas, que foi até o local para fazer o estombamento desse caminhão e a retirada do corpo do motorista que tinha 23 anos e foi liberado pela perícia, trazido para o Imol, aqui em Tras Lagoas, onde passou por necropsia e depois foi levado para a Água Clara, onde a família velou e sepultou. A polícia civil vai esperar o laudo da perícia técnica para poder definir o que aconteceu para esse trabalhador de 23 anos perder a vida neste acidente, se foi de fato por conta da chuva ou se houve alguma falha mecânica, o que aconteceu para esse caminhão sair fora da pista e bater em um barranco. Ana, ontem a polícia civil prendeu um estelionatário que tentava aplicar um golpe em uma idosa aqui em Tras Lagoas. Ontem mesmo aqui no RCM Notícias, noticiamos de um golpe aonde um traslagoense teria perdido R$ 2.400 e na data de ontem um estelionatário de 23 anos, de 26 anos, perdão, foi preso após ligar para uma idosa moradora do bairro Vila Alegre, dizer que era do banco e informá-la que o cartão dela havia sido clonado e que ela precisava quebrar o cartão. O Vitor Ferreira Matias pediu para um motorista de aplicativo ir até a casa da idosa coletar os cartões e levar para ele na frente da agência bancária que tem ali em frente à Praça do Alvorada. Assim que o motorista de aplicativo saiu do local, os policiais civis foram informados da ação criminosa do Vitor e fizeram a campana. Assim que o motorista de aplicativo chegou e entregou o envelope com os cartões, Vitor recebeu a voz de prisão. No apartamento onde ele está abrigado, os policiais encontraram um notebook, várias maquininhas de cartão de várias bandeiras, além de cartões de outras vítimas. Com esses cartões da vítima, Vitor iria fazer simuladas compras aonde esse dinheiro cairia na conta dele e assim ele fazia as vítimas terem prejuízo, pegava o saldo dessas vítimas e descontava na conta dele. Para posteriormente ele fazer uma transferência e saque. Vitor já foi preso em São Paulo por estelionato, ele confessou o crime em Tras Lagoas e confessou também para a Polícia Civil que estaria no começo do ano em Dourados, aonde ele aplicou vários golpes e veio para Tras Lagoas. Mas antes de ir para Dourados, ele tinha passado em Tras Lagoas, feito algumas vítimas, levantado dinheiro, ido até o sul do estado, feito os golpes e retornou para Tras Lagoas para aplicar mais golpes e posteriormente tentar subir para a capital paulista, aonde ele reside e aonde ele iria gastar o dinheiro das vítimas que ele teria feito aqui no nosso estado. Agora a Polícia Civil tenta identificar os comparsas, já que ele não trabalha sozinho, ele trabalha com a quadrilha. Pessoas de dentro do presídio que ligam para as vítimas, alicia pessoas que mandam a carteira, que mandam as maquininhas para que ele possa fazer aí essa compra falsa e assim descontar o dinheiro e também laranjas que emprestam a conta, porque ele não utiliza o nome dele para poder abrir as contas ou fazer o pedido das maquininhas. Ele pega aí o RG, o CPF de pessoas desatentas que deixam na internet ou simplesmente de familiares que cedem para ele mediante um pagamento e assim ele abre contas e recebe o dinheiro tirado das vítimas por meio aí de enganação. Agora vamos ver se no Presídio de Segurança Média aqui de Tras Lagoas ele vai ter um minuto aí de descanso e deixar os traslagoenses e outras vítimas em paz. E Ana, daqui a pouco eu volto com mais informações do setor policial aqui do RCN Notícias.